A Graça e a Paz da parte do Senhor Jesus Vou fazer um vídeo com o tema Comparando o Método da Interpretação Preterismo e Pré-Milenismo, pois estou percebendo grupos do método preterista tentando convencer pessoas de alguns canais com a doutrina preterista e em vários comentários destes grupos contradizendo outros métodos, gerando confusão como donos da verdade absoluta. Meu chamado é anunciar Jesus para o que está perdido e muitos estão discutindo doutrinas, parece que estão voltando para trás. Lembra o termo pescar no aquário, converter o convertido, salvar o salvo? Aí não dá, né? Os métodos de interpretação na área de escatologia são diferentes, mas não vai influenciar na doutrina da salvação. Um crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, outro crê que nem vai haver tribulação, e outro crê que a volta de Jesus e o juízo final será um único evento, é a forma de interpretação. Porém, os preteristas, completo ou parcial, estão dando o ensinamento que Jesus voltou e tudo se cumpriu. A ressurreição já aconteceu, este tipo de doutrina é um peso diferente. Em 2 Timóteo 2, 17 a 19, está assim. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Tomem cuidado, se vocês não estão nos caminhos de Emineu e Fileto. Transtornando o Evangelho, veja bem o que significa transtornar. Mudar a ordem dos acontecimentos, desorganizar, modificar. Vocês aboliram a Santa Ceia, o batismo nas águas, é a atitude de que Jesus voltou mesmo. E será que voltou mesmo no ano 70, depois de Cristo? Vou falar sobre preterismo e a ressurreição, e o pré-milenismo e a ressurreição. Neste vídeo será bem-vindo o seu comentário, pois é direcionado a vocês preteristas. Mas é bem claro que não devemos ficar em questões da forma de interpretação, temos que seguir Jesus, e não ficar entrando em debates. Veja o que Paulo diz a Tito, em sua carta, Procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Até mais, Deus te abençoe. E até mais, Deus te abençoe.